Gostoso igual a minha cidade, prazer em passear e comprar, com toda a família em um só lugar, um momento, um presente, um sabor pra guardar no coração. Gostoso igual a minha cidade, Super Centro Comercial Boqueirão. O primeiro centro comercial da América Latina, presente há 43 anos na sua vida. Super Centro Comercial Boqueirão. Gostoso igual a minha cidade.